Salve galerinha do YouTube, bem-vindos ao nosso canal. Vamos continuar aqui, a gente vai estar aprendendo mais algumas coisinhas em C++. Dessa vez a gente vai testar a operação ternário. A gente já fez vídeo dele no canal, a gente vai fazendo agora com a versão em C++, com alguns detalhes a mais, ok? Eu vou começar incluindo a biblioteca e o string, só colocar include, porque ela já faz parte de C++. Para poder utilizar, a gente utiliza o useNameSpaceStandard, ok? Vamos começar com a nossa função principal, o nosso main, de tipo inteiro. Vamos utilizar o cout para poder, a gente está fazendo um teste, vou colocar aqui o texto, teste. E para poder parar o texto, para a gente poder ver, vamos utilizar o cin.get, ok? Vamos testar para a gente ver. Joia, joia! Beleza! Para poder testar a nossa estrutura, eu vou criar mais algumas variáveis. Uma vai ser de tipo string, para a gente estar trocando o nosso texto. Vou chamar aqui de saída, escrever ali teste. agora eu posso substituir, e ele vai executar para a gente o mesmo texto, ok? Beleza! Para poder testar o ternário, primeiro eu vou criar mais uma variável de tipo inteiro, chamar ela de num, começando com o zero. E aqui vai ser o seguinte, eu estou verificando se a variável num é igual a zero, ela é. Então eu vou perguntar se essa afirmação for verdadeira, a interrogação, eu vou executar o comando que está na frente. Eu vou trocar o conteúdo da saída para verdadeiro, ok? o num é igual a zero. Caso ele não seja, o conteúdo da saída vai ser falso. Belezinha? Simples assim. Prestando atenção ali, entre uma condição e outra são dois pontos, não é ponto e vírgula. O ponto e vírgula é aqui no final. Vou terminar. Vamos testar para a gente ver. Joia, verdadeiro. O num é igual a zero. Se eu trocar aqui para um, agora a afirmação é falsa. Então ele tem que retornar falso. Vamos testar para ver. Joia, joia. Super simples, né? É isso aí. A variável saída recebe um conteúdo dependendo da confirmação da nossa afirmação. Bom, aqui a gente tem a comparação, temos um resultado, temos outro resultado. São três, né? Por isso que se chama ternário. Uma entrada, duas saídas. Belezinha? Mas a gente também pode fazer diferente. Gente, eu posso dizer que a saída é igual, ela vai receber, se o caso que tiver aqui, for verdadeiro. Então, se o num for igual a um, interrogação, a saída vai receber a string verdadeira. Caso não, ela recebe a string falsa. Beleza? Essa é uma outra forma de a gente estar utilizando o operador ternário. É isso aí. Então, vamos testar para a gente ver. Bacaninha. Continua falso, porque aqui é um, lá em cima começou com zero. Se eu passar para zero, agora vai dar verdadeiro. Beleza? Por exemplo, se eu colocar um valor diferente aqui, um 40, é falso. Ok. Simples, simples, né? Vamos, por exemplo, trocar um inteiro para boleano. Agora, ou ele é zero ou ele é um. Ou ele é falso, que é zero. Ou é true, que é verdadeiro, que é igual a um. Então, eu estou dizendo que é igual a zero. Eu posso também remover tudo isso aqui e deixar somente a variável. Isso quer dizer que eu estou afirmando que ela é verdadeira. A interrogação pergunta se essa afirmação é verdadeira. Se for, vai dar verdadeira. Caso não, vai dar falso. Vai dar falso porque é zero, né? É falso, mano. Vamos testar para a gente ver. Beleza, deu falso. Porque a variável é falsa. Se eu passar ela para verdadeiro, true, que é a mesma coisa que o número um. Agora sim, é verdadeiro. Beleza? Posso trocar para um também. É a mesma coisa em c, né? C, C++ e algumas outras linguagens. Bacana? A saída vai receber. Se essa expressão for verdadeira, o verdadeiro. Caso não, ela recebe o falso. Bom, essa estrutura é ternária, né? Mas a gente pode manipular ela para que ela execute mais de uma operação. Então, eu vou fazer o seguinte, fazer um exemplo. Vou criar mais uma variável chamada saída2. Vou começar ali como vazio, string vazia. Vou duplicar aqui o cout e vou exibir o que tem em saída2. Belezinha? Joia! Aqui já está tudo ok. Então, agora eu vou dizer que saída2 vai receber ativar. Se for verdadeiro, vai guardar ativar dentro do saída2. Beleza? Eu vou colocar ponto e vírgula, vai dar erro. Não é essa a síntese. Porque o ponto e vírgula serve para finalizar a instrução. E a instrução não acabou ainda. Então, o que eu coloco aqui? Vou colocar simplesmente uma vírgula. Isso aqui eu descobri na sorte. Belezinha? Se eu executar, deu os dois resultados para a gente. Só que está tudo na mesma linha, né? Deixa eu mudar aqui. Vou colocar menos menos e um barra ao contrário, um n. Dessa forma, ele vai executar o primeiro, vai pular uma linha e vai executar o segundo. Vou testar para ver. Joia, joia! As duas instruções ali. Verdadeiro e ativar. Beleza? O ideal é eu colocar entre parênteses para a gente saber que essas duas instruções estão na primeira resposta. E as demais, eu vou colocar mais uma aqui. Vou dizer que saída é igual a desativar. Coloco uma vírgula e finalizo a próxima instrução. Aqui tem que estar entre aspas. Beleza? Vamos testar para a gente ver. Verdadeiro e ativar. Se eu mudar aqui de 0 para 1, agora falso e desativar. Belezinha? Esse aqui eu nunca vi ninguém explicando, né? Nem mesmo no manual eu nunca vi ninguém explicar isso. Então, se eu remover aqui a segunda condição, o resultado vai ser o mesmo da saída 1 e da saída 2. Belezinha? Desativar e desativar. Curioso, né? É isso aí. A gente aprendeu a utilizar a operação ternária na linguagem C++ de uma maneira diferente aí. Beleza? Espero que o pessoal tenha gostado, tenha entendido. Quem gostou dá um like e se inscreva no canal. Belezinha? Coloque aí nos comentários ideias e sugestões para o nosso canal. Valeu! Tchau!